Olá meus amigos de Alvorada, em especial a UMI de Alvorada, União Municipal aqui de Alvorada e a todos vocês que nos veem pela internet, pelo facebook, pelo youtube, por todos os canais de comunicação, queremos agradecer por estar aqui e contribuir mais uma vez com trabalhos, com informações a respeito do espiritismo e como a doutrina espírita trabalha estes momentos de educação, de informação para todos nós e nós trouxemos mais uma contribuição, gostaríamos que esta contribuição pudesse ajudá-lo na sua caminhada, na sua existência, na sua vida, eu sei que diante de todo o cenário que nós temos com relação a estar em casa e é bem cansativo e todos temos a ciência e a consciência disso, mas estamos aí diante de uma tecnologia que Deus nos deu e aí nós temos a opção, mesmo, mesmo que tenhamos uma diversidade e muitas vezes nós dissemos assim, ah mas são tantas lives, são tantas palestras, não importa, o importante é que nós temos opções e diante de todas essas opções nós podemos ter escolher, então esta ao qual eu trago hoje aqui para nós, a nossa discussão é um trabalho que vai falar pelo viés do espiritismo, mas pelo ângulo da sua filosofia, a doutrina espírita, ela é uma ciência porque ela mede, ela embasa através da observação, mas ela é uma filosofia porque ela é indagadora, então diante deste cenário meu amigo, em que nós podemos ser felizes por termos este momento e essa oportunidade de nos enriquecer, eu gostaria de trazer para nós um tema bastante instigante que fala sobre a verdade dentro do movimento espírita, dentro do espiritismo como é que o espiritismo trabalha essa ideia, as ideias, o pensamento de Jesus a grande lição que o nosso mestre nos dá, que ele então nos abençoe e nos ilumine eu vou passar aqui do ladinho para nós, algumas lâminas para nós irmos dentro de uma proposta de estudo observando e nos observando através deste lado filosófico, tá bem? aqui do ladinho, vocês sabem que a palavra Sofia, ela vem, como diz ali, ela é uma palavra grega que ela é definida como amor, amor ao conhecimento, amizade, amigo da sabedoria filosofia, então ela nasce na Grécia Antiga, ela não é uma palavra denominada por Sócrates eu digo isso porque ele é um dos grandes carro-chefes do pensamento da filosofia mas ela nasce muito antes dele, muito e bem antes dele a filosofia é um pensamento onde nós vamos buscar dentro deste conceito uma certa liberdade para a nossa vida então ela é um conhecimento da verdade, os valores morais e éticos da mente e da linguagem porque através desse discurso nós vamos nos descobrindo vou colocar mais uma lâmina para nós vocês vão ver nessa lâmina o livro dos espíritos aonde eles, Allan Kardec vai perguntar então para os espíritos e os espíritos vão responder, esse é o processo que nós chamamos de dialógico dentro da filosofia, onde um pergunta e outro responde e todo o processo filosófico, pelo menos os escritos gregos antigos eram assim eram perguntas e respostas meus amigos existiu ao tempo 500 anos para mais antes de Sócrates um grande pensador chamado Heráclito Heráclito ele defendia, ele era um pré-socrático portanto vivia antes de Sócrates e ele defendia que a vida é um grande fluxo e movimento veja bem, você agora está no parado você está em casa, mas você está em movimento e Heráclito vai dizer que o movimento não é movimento de ir à rua somente é o movimento daquilo que constantemente se muda e se muta constantemente nós somos outro constantemente nós não somos mais as mesmas pessoas portanto você não é mais o mesmo ele define este movimento dando um exemplo como um rio, se você se banhar num rio e daqui um minuto se banhar de novo o rio é outro porque a água que passou já não é mais a mesma então ele defende esse cíclico e você e todos nós somos constantemente novos diante das nossas mudanças e principalmente você você um exemplo você está no espiritismo então dentro qual é a proposta do espiritismo? mudar então se você está no espiritismo e adere a esse chamado da mudança você não é mais o mesmo então todos os dias nós estamos tentando ser outro o velho vai se desencapando pouco a pouco a mudança não é algo que vem rapidamente ela é uma mudança que vai gradual como Kardec vai perguntar para os espíritos em que momento em que momento nós deixamos um ponto para iniciar outro na evolução em que momento nós deixamos de ser espíritos menores na evolução vamos dizer assim espíritos menos evoluídos passaremos a ser espíritos mais evoluídos e os espíritos respondem para ele que não existe essa demarcação existe é como o luz gofusco do sol e da luz em que nasce o sol e termina a noite nós não conseguimos mostrar no horizonte uma linha que define terminou a noite, começou o dia nós vamos vendo lá no horizonte aquele raiar do sol e nas suas cores derivadas que vão se diluindo e vai surgindo e assim é o nosso processo de mudança então não há como nos definir de um ponto para outro há como nos definir ao longo da nossa caminhada e que nós vamos fazendo essa mudança então isso o Herácto vai dizendo nós estamos sempre em movimento é um movimento constante observem também eu trago para nós a fala dele em que ele vai dizer que tudo é movimento nada permanece estático portanto é um pantarrei é uma palavra grega nós temos então Sócrates como eu mostro na nova lâmina este símbolo este homem símbolo que ele incorpora a filosofia nós poderíamos dizer que Sócrates é a própria filosofia encarnada ele era o homem da ética e o homem das grandes buscas eternas e não foi a toa que Jesus escolhe ele para preparar a finaleira que mais tarde ele viria esta finaleira que eu digo é preparar a mente humana para o sentido ético e de comportamento e aí nós tendo esta base nós mais tarde poderíamos compreender Jesus então veja que Jesus respeita o cíclico ele precisa que nós deixemos de ser algo antigo e nós mesmos para sermos então algo novo e este novo então me prepara para novos cometimentos novas linguagens eu trouxe mais uma lâmina para nós eu gostaria que vocês observassem nessa lâmina que estava pela metadezinha então aqui pelo lado esquerdo da tela você vai ver uma parede onde tem um pontinho escuro imaginem que aquele pontinho escuro é uma projeção de uma imagem aquele homenzinho que está sentado logo abaixo escorado num mural vermelho ele está olhando para aquela parede e ele vê é a visão ele está cativo ele está acorrentado a vida inteira eles vamos simbolizar que são vários espíritos vamos botar assim para nós que somos espíritas então ele está acorrentado olhando para uma parede você observa que tem dois risquinhos um que vai dele até a parede que é a visão dele e o de cima a parte superior é o que projeta aquela imagem que reflete aquela sombra na parede se nós tirarmos aquela segunda capa nós vamos ver atrás dele que tem um novo muro este novo muro tem um homem que carrega uma cadeira eu estou descrevendo para que vocês me acompanhem e depois eu vou fazer a leitura atrás deste homem que está carregando a cadeira tem um fogo está escrito fogo do lado da chama em cima do homem está escrito o caminho como fantoche e uma luz então você observa que por ele por ele ter passado com a cadeira na frente da luz do fogo que projetava ele criou uma sombra e esta sombra então se manifestou lá na parede e ele então o que ele vê ele não vê a verdade ele não vê a verdade do sol ele não vê a luz do sol o que ele está vendo é a sombra que passa da cadeira então assim somos nós nós não vemos as realidades maiores devido estarmos ainda emergidos somente em sombras as nossas sombras daquilo que nós percebemos da forma como percebemos o mundo é o que faz o colorido de nós enxergarmos então se eu enxergo somente coisas maldosas porque existem o mal nós não podemos negar isso mas também existe o bem agora se eu só tenho um foco é porque algo está manchando a verdade daquela visão então é necessário que eu amplie a minha visão e no espiritismo nós precisamos compreender que ampliar a visão é o aclarar da razão ligada à emoção a visão é possível fazer pela emoção e é possível também fazer a razão pela emoção esta separação razão e emoção ela é um pouco equivocada no sentido em que nós determinamos aqui é só razão e aqui é só emoção não nós temos emoções pela razão da mesma forma que nós temos coração que é o símbolo de emoção também de uma forma racional então eles se mesclam a partir deste momento em que nós consigamos fazer esse trabalho por isso o espiritismo vai nos auxiliar quem sabe olha assim quem sabe direciona desta forma ou quem sabe nós precisamos modificar alguma coisa dentro de nós o que não negará que o outro também precise se modificar a doutrina espírita não está negando que o outro não seja errado somente nós não mas nós precisamos compreender que nós temos que ter ações perante aquela situação mas nunca a punição porque daí cabe a Deus é neste sentido vamos imaginar eu gostaria agora que vocês já tem essa imagem ampla como vocês estão vendo que aquele homenzinho que simboliza a sociedade imaginem comigo que ele simboliza a sociedade você observa que ele está naquela caverna ali dentro é uma caverna você observa que dentro daquele quadrado marrom é como se ele tivesse descido toda aquela parte estava lá então ele foi acorrentado e como ele não consegue ver mais nada porque ele está encarnado olha o símbolo ele está encarnado ele está embotado então ele tem sentidos e esses sentidos podem afetar a sua ideia de visão de mundo mas vamos supor que por uma vontade divina ele se solte daquela caverna então o que ele vai fazer ele vai em busca da luz como o tropismo de Joana o tropismo é as plantas que andam e buscam a luz os girassóis ela vai dizer o girassol ele constantemente ele gira por isso o girassol ele gira buscando sempre o sol e o ser nós filhos de Deus também procuramos sempre Deus nós estamos constantemente na busca de Deus e deste fato então ele quer sair para buscar a luz da verdade o que ele vai fazer ele então vai se direcionar observem ele vai levantar-se vai tentar subir o muro e vai ultrapassar quando ele se deparar com aquele com aquele fogo ele vai se dar conta o que é o fogo é a luz a luz da verdade nós nos demos conta quando vimos o fogo da verdade qual é o fogo da verdade o espiritismo a nossa via então nós nos demos conta e nos clareou né nós olhamos mais então quando ele ultrapassa então ele vai adiante ele vai vou puxar a próxima lâmina observem ele observa então que a caverna tem uma saída e esta saída então lhe faculta a que tenha um outro fogo maior uma outra verdade maior que é a verdade espiritual então se no primeiro momento eu tive a verdade me clareando para que eu pudesse ter uma postura na vida agora eu passo a ter uma ideia real do mundo espiritual então simbolizando Platão que faz este mito porque toda essa história que eu estou contando para vocês em forma de imagem chama-se mito da caverna então o mito ele simboliza isso é o homem que sai do imediatismo e vai em busca da verdade que é o tema da nossa palestra ele então simboliza nós que vamos em busca da verdade nós estamos em busca da verdade maior mas que verdade maior a única verdade que é Deus Deus é o Uno e as vias são várias o Sol para os gregos como você vai ver na lâmina simboliza a máxima da verdade e ele simboliza para nós para os gregos essa é a simbolização e para nós espíritas Jesus simboliza a verdade para nós neste momento da nossa evolução ele é a única verdade somente Jesus pode nos dar os elementos que nós precisamos é ele que nos representa mas muitos pensadores vieram para a terra muitos trouxeram mas nem todos vivenciaram como Jesus então ele se torna um símbolo grandioso da nossa transformação então buscar a luz buscar o Sol o Sol da verdade é caminho que nós queremos para aliviar a nossa alma eu vou passar então aqui para nós mais uma lâmina o livro dos Espíritos como você vai ver ele então é o manual deste caminho libertador porque ele responde ele trabalha todas as questões de perguntas e respostas que simbolizam as nossas dúvidas e a dúvida quando não respondida gera dor ela não só gera dor como gera grandes problemas a falta do esclarecimento a falta da luz simbolizada ali no Sol mas simbolizada para nós como clareamento espiritual gera tormentos esse é o grande fator das dores humanas então meus amigos aqui eu vou passando umas lâminas libertos continuarão a afirmar que as sombras que podem ver são mais reais e verdadeiras ou seja se nós não nos dermos conta e procurarmos ter a percepção de que a verdadeira vida é a vida espiritual mas veja bem a verdadeira vida espiritual não é a anulação da vida física pelo contrário quanto mais nós entramos no caminho espiritual mais valor nós damos para a vida física porque ela faz com que nós demos a valoração para o sentido humano para as relações não é o apego não se está falando em coisas se está falando em viver com mais verdade viver sadiamente buscar o amparo sem achizos mas sim ele clareia mais então o espiritismo quando ele vem nos falar da vida espiritual ele vem fazer com que a vida física tenha um sentido bem mais amplo aí eu trouxe aqui para nós mais algumas lâminas a subida ela é gradual vai nos afirmar ela deve ser gradual não há como dar saltos por isso ele sai da caverna gradualmente de forma gradual porque se ele tenta fazer isso ele se ofusca como que ele se ofusca? se você sair do escuro e ir para o claro os seus olhos as suas pupilas se fecharão a tal ponto como uma forma de defesa que você não enxergará da mesma forma ao contrário se você tentar voltar do claro para o escuro as suas pupilas se dilatarão de tal forma que quando os olhos não estavam preparados então escureceu-se isso é uma resposta física para nós nos dizendo você quis dar o salto muito rápido então o que que o corpo nos diz é necessário as adaptações em qualquer circunstância adaptação por isso nunca afirmar eu não gosto de alguém sem ter pelo menos a oportunidade de o conhecê-lo nós podemos nós sabemos que somos espíritas sim podemos ter tido já relações com alguém e esta relação faz com que se aquele fato foi negativo faz com que aflore e de repente no primeiro impacto mas nós precisamos mas nós precisamos entender que se aquele primeiro impacto foi negativo não significa dizer que ele o mantenha uma vez que Deus deu outro rosto para ele e para mim numa forma bem educativa para nos dizer e somos estranhos vamos começar tudo de novo olha quanta educação tem nessas relações e a reencarnação passa então a ser um dos maiores projetos que a humanidade vai ter no futuro em termos de educação quando a reencarnação for discutidas dentro dos nossos processos naturais educativos de relações a nossa existência vai ter e terá um outro sentido um outro sentido o prisioneiro e a subida necessária é necessário eu estou lendo somente os títulos não vou procurar ler toda a lâmina mas você pode ir lendo à medida que a gente vai passando o prisioneiro a subida ela é necessária reencarnar é necessário subida porque você tem que descer para a terra para trabalhar educação espiritual educação dos sentimentos para poder subir e é só na terra que nós vamos fazer isso nós precisamos estar em relação de nada para encerrar então este convite para nós para a nossa reflexão da nossa existência da nossa mudança Platão vai dizer de nada serviria possuir a capacidade de transformar pedras em ouro a quem não soubesse utilizar o ouro veja bem que interessante essa frase vamos pegar esse tópico de que adianta nós sermos levados a mundos que nós não conquistamos sem a valoração exata sem a conquista de estarmos nestes patamares evolutivos se não conquistamos não saberemos valorizar e nem saberemos compreender então tudo é muito gradual eu nunca vou conseguir compreender e valorizar as coisas maiores e mais belas quando eu não fiz essa essa percepção em mim mesmo dentro dos meus processos e os meus meandros de caminhar o caminhar humano é nas relações que eu aprimoro isso é nas relações que eu engrandeço esses conceitos e daí por consequência me torno merecedor de estar no patamar adiante e ele ainda vai dizer de nada serviria uma ciência que tornasse imortal a quem não soubesse utilizar a imortalidade então o espiritismo ele chega no momento certo porque nós já podemos perceber sobre a imortalidade ele não vem antes ele nunca virá e viria antes porque senão nós não compreenderíamos e não entenderíamos então de nada valeria o trabalho da espiritualidade de nada valeria o trabalho de Jesus se ele viesse bem depois ou muito antes ele veio no tempo certo porque Jesus é o grande educador de almas e ele sabe então que nós já estávamos preparados para compreender o seu evangelho não significa dizer trabalhar ainda aí era uma conquista nossa mas o compreender a voz de Jesus já podia fazer eco em nossa alma e ele vai então encerrando dizendo e assim por diante é necessário portanto uma ciência que coincidam fazer e saber utilizar o que é que é feito e essa ciência é a filosofia você notou que não existe uma ciência e uma filosofia existe uma ciência filosófica e uma filosofia científica então existe uma razão na emoção e existe uma emoção racional percebam que é uma mistura essa separação ela é muito perigosa porque senão nós vamos demarcar fulano é assim beltrano é assim e nós não somos assim nós somos um pouco de cada coisa tudo vai se agregando para um uno maior os amigos que nestes momentos que nós estamos vivendo que é desafiador para a nossa caminhada para a nossa existência rogue a Deus paciência abnegação a dor tua não é só tua é de todos de toda a sociedade de todas as criaturas humanas todos nós estamos passando por desafios da alma portanto trabalhar esse desafio com alegria o máximo que nós podemos fazer agradecer a Deus por termos braços podermos dialogar escutar podemos enxergar podermos ver né os sentidos aflorados estão nos favorecendo é desafiador creia ore rogue a Deus Emmanuel vai dizer que não apresse que não seja atendida quando dita do fundo da alma ninguém é super homem o espiritismo não está a cargo de nenhuma pessoa ele está a cargo de Jesus nós somos apenas colaboradores nesta causa grandiosa espiritual nestes tempos de pandemia todos nós estamos sendo amparados seja você a peça onde estiver te observe enquanto uma peça e não a peça primordial mas uma peça que faz a engrenagem primordial cumprir a vontade dela muita paz e muita luz a todos um grande abraço no nada nem não nem 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 nem